Música A previsão para esta quinta-feira é de tempo nublado a parcialmente nublado, com chuviscos ao longo do dia e chuva forte à noite, em praticamente todo o Rio Grande do Sul. No noroeste gaúcho, o sol pode aparecer entre nuvens. Na região metropolitana, no final da tarde e à noite, haverá muito vento e rajadas de até 50 quilômetros por hora. Nos termômetros, a temperatura deve variar de 16 a 21 graus em Porto Alegre e de 13 a 15 graus em Dom Pedrito. Já em São Luís Gonzaga, temperatura entre 12 a 17 graus. A Prefeitura de Porto Alegre quer conhecer novas tecnologias para semáforos inteligentes. Hoje, a maior parte da rede tem programação fixa, com ciclos diários determinados pelos profissionais da empresa pública de transporte e circulação. Eles são condicionados pelo fluxo histórico dos horários, mas podem ser ajustados a qualquer momento manualmente, seja por uma emergência ou um evento, por exemplo. Quando a gente tem um evento, um jogo na arena ou no Beira-Rio, a gente faz toda uma alteração da programação. Duas horas antes, toda a programação em onda verde é direcionada para o estádio e duas horas após, no final da partida, até uma hora e meia, duas horas depois, a programação é feita para sair do estádio. Toda a onda verde é direcionada para a população chegar o mais rápido em casa. Quando, por exemplo, tem um acidente que bloqueia uma faixa de trânsito, a gente consegue aumentar o tempo de verde dessa via, tentando diminuir o impacto do acidente em toda a região. No caso dos semáforos inteligentes, os ajustes são automáticos e em todas as sinaleiras do sistema ao mesmo tempo. É assim na Avenida Nilo Peçanha, no bairro Boa Vista, que tem uma tecnologia australiana. A contagem é feita a partir de câmeras instaladas próximas aos sinais de trânsito. O monitoramento calcula e adequa o tempo dos sinais. O chamamento público da IPTC tem como objetivo conhecer e testar equipamentos e tecnologias disponíveis no mercado, para basear o futuro edital de contratação de semáforos inteligentes. Até agosto a gente está aguardando o contato das empresas, a gente está buscando empresas que possam trazer tecnologias que nos auxiliem, com novas tecnologias mais modernas, que possam contribuir para a nossa malha viária. No primeiro momento, vai ser feito o teste, em alguns pontos, um, dois, três pontos, de acordo com a empresa. E no futuro, tendo uma tecnologia que se adapte ao nosso sistema viário, a gente pode ampliar em outros eixos viários. E no futuro, tendo uma tecnologia que se adapte ao nosso sistema viário, a gente pode ampliar em outros eixos viários. E no futuro, tendo uma tecnologia que se adapte ao nosso sistema viário. A CIDADE NO BRASIL